Música Que tamborzinho hein pai, vai até se não vai escutar essa hein, não tem jeito Ha ha desse jeito tá foda, causada no youtube, causada na porra da página Briga na porta do colégio, pau quebrado, tudo por causa dele KM Rodrigues, ha ha ha, ô piranhão Música Vou desafiar você Paralho, vai vai piranha Vou baseado de vinte na bomba, ela joga bozeta, vai subir pra baixo Deixa fluir, acende um baseado e deixa subir Aí nós posta, eles posta, eles posta, eles posta, eles posta Já novo não mostrou, KM Rodrigues, posta Bota a mão nos joelhos e começa a descer Bota a mão nos joelhos e começa a descer Música 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 Obrigado.